O cabô tá pra cá Essa é a minha O cabô tá pra cá O cabô tá pra cá Poxa Pera aí Essa tá docinha mesmo Aí o cabô tá aqui Aqui tem o cabô Tá docinha Essa tá Eu nunca comi de caba docinha Você comi de caba docinha Quem gosta tem de caba Ó Aí ó Aí tem o cabô Docinha Aqui Pera aí tá carregado Pega o cabô Olha pra encostar Lá também tá carregado Pera tá tudo carregado Aqui tá Pera não, aqui vai demorar Ó Até lá na grimpa tem caba Ó Ó É É Ó Aqui também Deu pouco Mas grandona Ó Ó O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí